Maria do Carmo Menicucci de Oliveira, Maria da Glória Ferreira Giudice, Eduardo de Oliveira Chiari Campolina, Dalila Andrade Oliveira e Gustavo Henrique Escobar Guimarães. Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem a presença nos postos de habilitação. Vou suspender a reunião para passarmos a presidência para a deputada Celise Laviola. A número regimental declara aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e às deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. Essa presidente esclarece aos convidados da outra reunião, que é só para apreciar a matéria, que é a matéria correlata, e como os membros da Comissão de Educação também fazem parte da Comissão Especial, que vai analisar, mas é uma reunião rápida, não vai tomar muito tempo de vocês. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência informa que, a partir deste mês, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no portal da Assembleia. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária da Assessoria Técnica Legislativa, prestando esclarecimento sobre o requerimento nº 7.508, barra 2017, desta comissão. E-mail do senhor Carlos Brito Pinheiro, do município de Mariana, solicitando intervenção desta comissão, junto ao governador do Estado e à Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, para a reforma da Escola Estadual Doutor Gomes Freire, tendo em vista que o prédio se encontra deteriorado e as obras de restauro foram embargadas por uma ação trabalhista há quase dez anos. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 1.272, barra 2015, por falta de pressupostos regimentais. O projeto de lei nº 2.911, barra 2015, primeiro turno, dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para os alunos das escolas públicas do deputado Léo Portela. Indago ao relator, deputado João Vítor Xavier, se está em condições de emitir o seu parecer. A sua disposição, senhora presidente. Com a palavra o deputado João Vítor Xavier, para a apresentação do parecer. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei nº 2.911, de 2015, dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para alunos das escolas públicas e estaduais. A proposta foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em sua análise preliminar pela juridicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Optamos, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 2.911, barra 2015, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2, altera a Lei nº 17.008, de 1º de outubro de 2007, que dispõe sobre a orientação profissional dos alunos do ensino médio, escolas públicas e privadas do sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, inciso 3º do artigo 2º da Lei nº 17.008, de 1º de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados os artigos seguintes ao inciso 4º. Artigo 2º, parágrafo 3º, associação de técnicas e instrumentais que identifiquem valores, interesses e habilidades do aluno. 4º, promoção de atividades interativas que permitam ao aluno conhecer a dinâmica do mercado de trabalho e as possibilidades de formação e qualificação profissional em parceria com instituições de ensino superior e entidades públicas e privadas. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É isso o nosso relatório, senhora Presidente. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, em votação, aparecer. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.312, turno único, declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Jardim Terezinha, CEISTE, com sede no município de Araxá. Autor, deputado Bosco. Situação. O relator da matéria, deputado João Vitor Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Durval Ângelo? Favorável. O deputado João Vitor já votou com o parecer. Eu também sou favorável ao parecer. Então, está aprovado o parecer do deputado João Vitor Xavier. Requerimento nº 8.588, 2017, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que as ações de acompanhamento social nas escolas da sede pública do ensino do Estado, previstas na Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, sejam priorizadas em especial, considerando-as como instrumento de prevenção social ao crime. Autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 8.610, 2017, requer seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Benedito Valadares, no município de Raul Soares, pelo 80º aniversário de sua fundação. Autor, deputado Irã Barbosa. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 8.803, 2017, requer seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de Itajubá, por figurar no ranking de publicação britânica Times High Education, como uma das melhores universidades do Estado. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 4.288, 4.289, 4.290, 4.291, 4.292, 4.293, 4.294, 4.295, 4.287, 4.004, 2017 e 3.952, 3.889, 3.599, 3.461, 3.457, 3.111, 3.452, 2016. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação. Senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, eu gostaria primeiro de indagar o deputado João Vitor, o deputado Durval e a deputada Ione. Nós temos apenas três requerimentos aqui, já foram apresentados há mais tempo. E eu gostaria de saber se não tem nenhum óbvio para que a gente vote de uma vez. Sejam lidos e votados. Senhora Presidente, só para registrar, no momento que considerar oportuno regimentalmente, eu gostaria de apresentar oralmente um requerimento, uma moção de aplauso. Sim. Em seguida, nós podemos apresentá-lo e a gente também já vota o seu requerimento. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita que seja realizada nova audiência pública, ser agendada em data oportuna por esta comissão, para debater os encaminhamentos e desdobramentos dos pleitos apresentados na audiência pública realizada na sexta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nesta Casa Legislativa. Em votação, o requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita seja realizada a visita técnica desta comissão, acompanhada da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, a Loteria do Estado de Educação para apresentação de demandas debatidas na audiência pública realizada na sexta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, referente à formulação de um plano de valorização do diretor de escola estadual. Em votação, o requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado João Leite, em que solicita, nos termos regimentais, seja realizada uma reunião desta comissão com a finalidade de debater com convidados a situação do SESEC, poeta Murilo Mendes, de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier, para apresentação do seu requerimento. Gostaria de apresentar uma moção de aplauso à diretora da Escola Estadual José Brandão em Caeté, Branca Castro, cumprimentando pela reforma da escola que foi feita, era um sonho antigo da comunidade, registrar aqui o nosso agradecimento à secretária Macaé, ao governador Fernando Pimentel, também ao nosso líder, deputado Durval, que foi figura fundamental, para essa conquista da cidade, as obras estão ficando prontas, e, para a alegria de toda a comunidade escolar, eu gostaria de apresentar essa moção de aplauso à diretora, que tanto lutou, tanto trabalhou para essa conquista tão importante, numa escola que é muito especial para mim, é a escola onde tive a oportunidade de estudar por quase toda a minha vida, eu e meus irmãos, e meus pais também, e eu acho que quase todo mundo de Caeté, viu, presidente? Em votação, requerimento do deputado João Vitor Xavier. Senhoras e deputados, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Vamos voltar à primeira reunião extraordinária. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se à reunião pública dos indicados, discussão e votação de proposições da comissão e discussão e votação dos pareceres. A presidência, antes de passar a palavra aos indicados, esclarece aos presentes que a reunião pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 33, alínea D, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. A presidência esclarece ainda que os convidados disporão de até 15 minutos para suas considerações iniciais, na quais deverão abordar aspectos como atividades profissionais anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretendem ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra aos candidatos, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos. Durante os 15 minutos iniciais, solicitamos ao candidato que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando o aspecto que julgar importantes de seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado Duval Ângelo, e aos demais deputados e deputada, para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Com a palavra, a candidata Maria do Carmo Melecucci de Oliveira. Boa tarde, eu quero inicialmente pedir desculpas a todos vocês pela minha posição aqui, que não está muito adequada, mas eu estou em um pós-operatório, terminei de fazer uma cirurgia do joelho na sexta-feira, portanto, eu estou meio limitada na minha mobilidade. Cumprimentando a todos vocês, eu quero iniciar a minha fala aqui, dizendo do meu orgulho de estar, mais uma vez, participando desse momento de uma possível ou eventual recondução ao Conselho Estadual de Educação. E o meu orgulho se faz em função de que eu considero esse Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais como um órgão da maior importância para a educação em Minas Gerais. É um conselho que tem primado pela coerência, pela ética e pela responsabilidade no trato das questões educacionais e das escolas de Minas Gerais. Então, eu sinto um orgulho muito grande de, caso venha a ser reconduzida, voltar a dar uma pequena contribuição na área que eu me formei e me especializei. Sob a minha experiência profissional, eu tenho também muito orgulho de dizer que eu sou uma professora que, desde o início da minha vida profissional, transitei em todos os níveis de ensino, como professora, como regente, como docente, passando pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e fechando a minha carreira como professora universitária, onde tive uma grande oportunidade de estar na PUC Minas por quase 15 anos, e lá eu cheguei com o objetivo e o convite para implantar um projeto de inclusão de alunos com deficiência no ensino superior. Lá, então, eu fui professora concursada de lá, no departamento de educação, tive a oportunidade de coordenar a comissão que elaborou o projeto do curso de pedagogia com ênfase em educação especial. Posteriormente, também presidi a comissão que elaborou o projeto pedagógico do curso de tecnólogo em formação em libras e braile. Nós formamos muitos professores para atendimento aos alunos surdos e aos alunos cegos. E a minha disciplina no curso de pedagogia com ênfase em educação especial era a disciplina de atendimento a alunos com deficiência intelectual, métodos e técnicas de ensino para adaptar o atendimento educacional a esses alunos. Então, eu tenho uma vida muito dedicada à educação. Toda a minha formação foi nessa área. Eu sou pedagoga e mestre em educação especial pela Vanderbilt University nos Estados Unidos, no Tennessee, em Nashville. E eu, durante todo esse tempo, tive, além de uma vida acadêmica na PUC, tive grandes oportunidades de atuar como professora convidada em cursos de pós-graduação, cursos de extensão e de aperfeiçoamento, sempre focados na área da educação especial. Nesse meio tempo aí, eu tive também oportunidades muito ricas de atuar na gestão. Eu trabalhei como secretária adjunta de educação na Prefeitura de Belo Horizonte, como secretária adjunta de Assistência Social Criança e Adolescente, hoje, CEDESI, na antiga CETASCAD. E tive grandes oportunidades também de atuar nessa área da assistência social, onde comecei como superintendente da LBA, responsável que fui pelo processo de extinção da LBA no nosso país. Dentro dessa vida profissional aí, eu trabalhei na Secretaria de Educação, sou aposentada da Secretaria de Estado de Educação, como funcionária técnica, tive a oportunidade de dirigir a Diretoria de Educação Especial também na Secretaria de Estado de Educação. E, hoje, eu sou responsável pela coordenação do Instituto de Ensino e Pesquisa UniAPAI, na Federação das APAIs de Minas Gerais. Esse Instituto de Ensino e Pesquisa coordena a UniAPAI, que é uma universidade corporativa, e que tem como objeto, como missão, trabalhar permanentemente na formação continuada dos profissionais que atuam nas 453 APAIs do Estado. Nós temos trabalhado com cursos de extensão, aperfeiçoamento e atualização, sempre em parceria com instituições de ensino devidamente credenciadas pelo MEC. E esses cursos, eles estão sempre voltados para aquela demanda que mais tem preocupado a todos nós, profissionais, que estamos lidando com essas pessoas com deficiência. É curso sobre autismo, curso sobre paralisia cerebral, curso sobre diagnóstico multidimensional da deficiência intelectual, enfim, eu tenho tido essa atuação, sempre muito focada na educação de pessoas com deficiência. No Conselho Estadual de Educação, onde eu já tive um primeiro mandato, eu tive a alegria e a honra de presidir a comissão que elaborou a Resolução 460, que alterou ou atualizou, podemos dizer assim, as normas que regem a educação especial no nosso Estado. Essa resolução foi publicada em dezembro de 2013, e é uma resolução que está muito atenta à política de educação inclusiva, que o nosso país corretamente e certamente vem adotando e vem implementando. E, então, ela organiza as escolas, tanto as escolas comuns, da rede comum, como as escolas especiais, para oferecer esses serviços de apoio às pessoas com deficiência. Então, é essa a minha formação, é essa a minha experiência. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição dos senhores deputados e senhoras deputadas para aquilo que for necessário ou qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a Gilene Figueiro Oliveira. Boa tarde a todos, senhores e senhoras deputadas, aos meus colegas aqui da educação. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Já estive nessa casa, conversei com o Linco há pouco, alguns anos atrás, quando ainda iniciei, acredito, na minha trajetória profissional, quando eu trabalhei pela Aspron, aos 17 anos. Retornar aqui hoje, para mim, é uma honra muito grande. Então, ser indicado para o Conselho Estadual de Educação é uma oportunidade única de continuar realizando o meu trabalho, que é o trabalho que eu desenvolvo na Secretaria de Estado de Educação como analista educacional. Trabalhei por oito anos na Superintendência de Ensino Médio, por dois anos estive à frente da Diretoria de Ensino Médio e sou analista educacional concursada. Sou pedagoga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Minha especialização é em supervisão escolar e gestão escolar. E hoje eu estou mestrando em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais. A Dalila não está presente aqui hoje, mas é minha colega lá na universidade, é professora na universidade, onde eu também trabalhei pelo Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio, em 2013 e 2014. E a minha trajetória é praticamente toda com o ensino médio. E acredito que seja esse o motivo maior da minha indicação para o Conselho, porque há 20 anos trabalho em uma instituição particular de Belo Horizonte. Hoje eu estou na Faculdade Promove, mas trabalhei no Colégio Promove por 15 anos. Iniciei lá também muito jovem e fui supervisora e orientadora de ensino médio, trabalhando com assuntos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da escola. Em 2008, aprovada no concurso público na Secretaria de Estado de Educação, eu me transferi e fui convidada para trabalhar na Faculdade Promove e me transferi para o ensino superior. Na cidade administrativa, lá na Secretaria de Estado de Educação, as oportunidades de desenvolver o trabalho na Comissão de Ética, muito atuante no ensino médio, principalmente nos anos em que trabalhei como supervisora no Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio. Na diretoria de ensino médio, pude acompanhar de 2008 para, até agora, algumas mudanças, como as que estamos vivendo atualmente no ensino médio. E espero, assim, levar a possibilidade de trabalhar no Conselho, como conselheira, ter uma oportunidade de continuar desenvolvendo o trabalho de forma autônoma, acreditando que o Conselho é um órgão autônomo, com total imparcialidade, desenvolvendo um trabalho junto com os demais conselheiros, que lá estão os que estão sendo reconduzidos, os que estão chegando, e, da melhor forma possível, atuando sempre com essa casa, com as pessoas, o Estado de Minas Gerais. Então, me coloco à disposição para responder outras perguntas, mas a minha apresentação, assim, fica diante de pessoas com currículo tão grande, então agradeço também essa oportunidade, para mim, acho que vai ser um crescimento muito grande, trabalhar, trazer um pouco da minha trajetória recente, mas também somar junto com pessoas que estão há mais tempo desenvolvendo, atuando aí no Ensino Médio e no Ensino Fundamental. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Com a palavra, Maria da Glória Ferreira Gil Dice. Boa tarde aos nobres deputados, deputadas, deputadas, aos colegas. Estou chegando de um trabalho que eu estava realizando pela... Eu sou avaliadora educacional, indicada pela Undime, pela SASE-MEC, e realizo o trabalho de avaliadora educacional pelo monitoramento, no monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação. Tenho sob a minha responsabilidade 21 municípios que eu acompanho no monitoramento e avaliação dos planos, atualmente. E, dentre as atividades, eu gostaria de começar colocando que eu sou professora, professora da Rede Municipal de Ensino de Coronel Fabriciano e da Rede Municipal Estadual de Ensino de Coronel Fabriciano. Aposentei tanto na Rede Municipal quanto na Rede Estadual de Ensino de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Atualmente, eu tive, durante três mandatos, como dirigente municipal de educação desse município, de Coronel Fabriciano. E eu tive uma oportunidade muito grande, durante esse percurso meu em Fabriciano, de estar fazendo um trabalho com a nossa rede. Quando eu assumi, em 2005, eu fiquei no período de 2005 a 2016. E, quando eu estive nesse período na secretaria, eu assumi a secretaria com mais ou menos 5 mil alunos. Nós saímos deixando a secretaria com o dobro de alunos, 10 mil alunos. Nós implantamos a educação integral no município, 100% da nossa rede municipal com educação integral, com atividades que, com certeza, esses alunos... Eu tinha escola totalmente em educação integral, com currículo integrado, educação integrada, e eu tinha turmas de educação integral, de acordo com a realidade da clientela que nós atendíamos. Então, foi um desafio muito grande essa implantação da educação integral, reconhecida pelo Estado, várias apresentações pelo Estado de Minas Gerais desse trabalho que foi realizado lá. Inclusive, no MEC, também referência para o MEC, também esse trabalho de educação integral que nós realizamos. Outro desafio muito grande é a educação infantil, porque uma das atribuições do Poder Público Municipal é a garantia da educação infantil, é a responsabilidade do Poder Público Municipal. E nós, quando eu assumi, nós tínhamos 300 alunos, 324 alunos na educação infantil. Nós saímos deixando mais de 4 mil alunos na educação infantil, de 0 a 3. Conseguimos garantir oito creches, com atendimento de 0 a 3, para esses bebês de 0 a 3 anos, com atendimento de excelência lá no nosso município, além das crianças, mais de 2 mil alunos de 4 a 5 anos atendidos no nosso município. Então, foi uma experiência muito boa que nós vivenciamos no município, com esse trabalho, tanto na educação integral, quanto na educação infantil, no ensino fundamental. Conseguimos construir o nosso currículo da educação fundamental, juntamente com todos os educadores. A educação inclusiva. Fico muito feliz de ter uma colega que também defende, assim como nós, porque nós conseguimos incluir os nossos alunos na rede de ensino, com atendimento individualizado para cada criança dentro da rede. Então, nós saímos com mais de 300 alunos, deixando esses alunos incluídos na nossa rede, com 14 salas de recursos, em praticamente todas as nossas escolas, nós tínhamos sala de recursos para garantir o atendimento educacional especializado para as nossas crianças. Então, um trabalho que nós realizamos como um sonho, uma utopia, que nós achávamos que não era possível fazer e nós conseguimos realizar. Então, ser indicada aqui para a secretaria, para compor o Conselho Estadual de Educação, eu acho que é a culminância de um trabalho que nós executamos durante esse percurso. E culmina por quê? Porque nós estevemos à frente de uma gestão durante 12 anos, e eu tive todos os conselhos organizados que tinham inteira e total autonomia para fazer aquilo que lhe competia, aquilo que lhe compete, que compete a cada conselho. Nunca fui presidente de nenhum conselho, porque o conselho tem que ser dado à sua autonomia e à sua capacidade para exercer a sua função, que é também de controle social. Então, nós tínhamos o conselho, os conselhos bastante atuantes. E, entre as questões que eu acho que eu tenho que destacar, é, em 2006, uma primeira tarefa nossa foi a instituição do Sistema Municipal de Ensino. Então, Fabriciano, dos 853 municípios, Fabriciano, hoje, é Sistema Municipal de Ensino, tem o seu sistema instituído. E foi em 2006, nós assumimos em 2005, e em 2006 nós já instituímos o nosso conselho. E por que nós instituímos o nosso conselho? Um dos grandes desafios era exatamente esse trabalho do Conselho Estadual de Educação, porque nós vimos que o Estado não tinha nenhuma discussão com relação à instituição de sistema, dos municípios se transformarem em sistema. E nós sabíamos da importância de cada município ter a sua, gerir a sua política educacional, ter a sua autonomia, fazer aquilo que realmente era importante para aquela comunidade. E essa instituição do Sistema Municipal de Ensino, ele fez com que nós pudéssemos avançar muito no município, porque um dos grandes desafios que nós tínhamos era quando nós tínhamos a questão da autorização de funcionamento das escolas, porque tudo é remitido para o Conselho Estadual de Educação. E, às vezes, quando eu assumi, as nossas escolas eram anexas, porque os processos já estavam no Conselho Estadual, e, pela demanda de trabalho do Conselho Estadual, isso ficava um ano, um ano e meio, e talvez até mais, para que o Conselho pudesse estar analisando essas demandas, porque são muitos municípios, são 853 municípios. Então, uma das prerrogativas do Conselho, do sistema, é exatamente essa. Ele tem essa autonomia, porque está mais próximo e ele consegue fazer essa função. E nós conseguimos realizar isso lá também. Então, nós temos uma experiência muito grande, e eu acho que, quando nós temos essa experiência, eu acho que é por isso que eu fui indicada para esse Conselho, atuei diretamente na educação infantil e na educação fundamental, que é a rede, a minha rede, que nós tínhamos até o ensino fundamental, e onde nós pudemos, então, fazer esse trabalho. E gostaria também de ditar, hoje, eu também estou responsável, através da Secretaria de Estado de Educação, pela coordenação da Conferência Estadual de Educação, juntamente com o Fórum, o Fórum Estadual Permanente de Educação. Então, juntamente com o Fórum, nós estamos nessa demanda, nessa grande tarefa, de realizar as Conferências Municipais de Educação até o dia 17 de novembro, as Conferências Territoriais, que acontecerão também no mês de novembro, no dia 25 de novembro, e a Conferência Estadual de Minas Gerais, que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 de março de 2018. Preparatórias, todas essas etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer no ano que vem, que tem o objetivo de estar avaliando o plano, os planos, tanto os planos municipais de educação, quanto os planos, o Plano Nacional de Educação. Então, estou à disposição para todos os questionamentos, e a sua palavra. Muito obrigado, Maria da Glória. Vamos ouvir agora Eduardo de Oliveira, Chiari Campolina. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados integrantes dessa comissão, os demais colegas e o colega que, agora, se submete a essa arguição. Foi também uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, se submetendo a esse processo. A minha experiência, a minha formação na área de educação, ela se remete principalmente à experiência na Polícia Militar, onde eu sou oficial da reserva da Polícia Militar, mas, no meu período de serviço ativo, eu comandei a escola de formação de oficiais durante quase cinco anos, e, posteriormente, à Academia de Polícia Militar, por um ano e meio. A Academia de Polícia Militar, que é responsável pela formação, por todo o processo de educação profissional da Polícia Militar. A ela está vinculada à escola de formação de soldados, à escola de formação de sargentos, à escola de formação de oficiais, ao centro de pesquisa e pós-graduação, ao centro de treinamento policial. Então, toda a gama de formação, não só na capital, como nos outros 16 centros de formação que existem no interior do Estado, para a formação de soldados, sargentos e treinamento policial. Eu sou, como falei, oficial da Polícia Militar, curso de nível superior na área das ciências militares, bacharel em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica, com especialização em segurança pública e gestão de segurança pública pela Fundação João Pinheiro, e uma área de interesse, especialização em teologia pastoral pela Faculdade Jesuíta. Durante a minha experiência na Polícia Militar, na escola de formação de oficiais, inicialmente, nós cuidamos diretamente do processo de credenciamento da Academia de Polícia Militar como instituição de ensino superior, até então, inédito no país, nós não tínhamos nenhuma Academia de Polícia Militar no país que tinha trilhado por esse caminho na formação profissional, então, logramos êxito em credenciar a Academia como instituição de ensino superior, submetemos o primeiro processo de autorização de funcionamento de curso, na época, o bacharelado em ciências militares para a formação do oficial, hoje, a realidade é outra, com a mudança na lei orgânica da Polícia Militar, que mudou a forma de ingresso, não mais como o curso de, exigindo-se o ensino médio, mas hoje existe o ensino de nível superior, mas, à época, foi esse processo de autorização de funcionamento do primeiro curso de ciências militares, mais tarde, o curso de tecnólogo em segurança pública, também para outro segmento na formação de oficiais que galgavam a carreira, já com sargentos, posteriormente, a mesma situação para o curso de sargentos, e demos início ao núcleo de pesquisa para estabelecimento de uma linha de pesquisa de segurança pública, com a instituição dos cursos de pós-graduação em várias áreas, aberto à comunidade, não só direcionado ao público militar, mas também à comunidade em geral, curso na área de direitos humanos, na área de polícia comunitária, na área de gestão estratégica, de direito militar, hoje são vários cursos de pós-graduação, lá de censo, que a academia tem disponível e recebe público de outros estados, público não só militar, mas público civil, e de várias instituições do Estado. Isso tudo para um caminho a ser trilhado, para se buscar mais à frente que a academia viesse a credenciar o seu curso de mestrado, e mais à frente, quem sabe, até um doutorado na área de segurança pública. Da mesma forma que a Maria do Carmo, nós estamos sendo arguídos para a recondução, então, eu já tenho, já cumprimos o mandato de quatro anos do Conselho Estadual de Educação, na Câmara do Ensino Médio, e tive a honra de participar com a Maria do Carmo da comissão responsável pela elaboração da Resolução 430, do 460 da Dedicação Especial, e, além disso, em casa, eu sou casado com a minha esposa, a ex-supervisora pedagógica, também já aposentada, na área do município de Belo Horizonte, em escola pública, então, educação em todos os seus aspectos, é assunto corrente em casa. A nossa expectativa, junto, diante de um novo mandato, é poder auxiliar o Conselho na gama de trabalho que por ali passa, são vários processos, para você ter uma ideia, a Câmara do Ensino Médio, a Câmara do Ensino Fundamental, analisa por ano quase 300 processos por ano, cada uma das câmaras. É muito trabalho que nós teremos pela frente e estamos à disposição para mais um mandato. muito obrigado, Campolina. Com a palavra, Gustavo Henrique Escobar Guimarães. Boa tarde, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, os colegas e todos que compõem esta sessão de arguição. Bom, eu sou egresso de escola pública, eu estou, esse ano, celebrando 20 anos que eu trabalho com educação. Inicialmente, eu era um aluno do fundão, então, eu não imaginava ter uma vida de militância na educação, e assim a minha vida vem se constituindo. Eu, todas as vezes que eu tive a oportunidade de progredir nos estudos, foi por conta de bolsas. Então, eu fiz a faculdade de psicologia, o bacharelado, a formação de psicólogo, a pós-graduação em gestão de pessoas, o mestrado em educação, e interrompi os créditos iniciais do doutorado em educação, em virtude da minha vinda para o estado de Minas Gerais. Eu, como professor, tive o privilégio de atuar em todas as modalidades de ensino. Eu comecei na educação não formal, trabalhando com jovens de comunidades carentes, trabalhei no programa Aprendizagem, trabalhei em cursos corporativos, fiquei nove anos como professor do ensino superior, e depois comecei a assumir uma vida de gestão na educação. Eu fiquei nove anos no Senac São Paulo, e estou há três anos no Senac Minas. No Senac Minas, logo que aqui cheguei, cheguei como gerente regional de operações do leste e norte de Minas. Em 2016, me tornei superintendente educacional, respondendo por todo o estado, e hoje, há pouco mais de nove meses, eu sou diretor regional do estado de Minas Gerais, representando todas as unidades do Senac Minas, e respondo pela entrega que o estado faz ao país. Eu trabalhei um bom tempo com a formação de professores, essencialmente no que diz respeito à mediação pedagógica e tecnologias aplicadas à educação. O que eu penso que eu posso contribuir, além da disposição de muito trabalho, não falei inicialmente, mas reitero a sensação e a satisfação dos colegas, o prazer de compor essa comissão, de ser referenciado, e, acima de tudo, se eu disser que eu conheço plenamente o cenário que envolve a atuação do conselho, muito provavelmente, traria uma fala um tanto quanto incipiente. Mas eu trago uma disposição de atuar como um grande mediador, efetivamente, com a sensibilidade pedagógica da necessidade do nosso estado, e com uma racionalidade de gestão que nos dá a condição de fazer a coisa pública, entregar aquilo que os nossos munícipes precisam, e, acima de tudo, que seja uma perspectiva de trabalho colaborativa, dialógica, com contundência técnica indissociável, à partidária, e que, acima de tudo, provoque uma convergência plural da diversidade dos atores que compõem a educação. Assim, eu encerro, tentei ser o mais breve possível, penso que nós precisamos resgatar alguns dos muitos aspectos que o próprio exercício do ato educacional tem colocado de lado na pauta de alguns dos nossos gestores. Gerir a diversidade, preservar e respeitar a condição humana e fazer um trabalho conjunto. Todas as vezes que nós imprimimos um cuidado de que não apenas um em detrimento ou outro, a unidade do conjunto prevalece e o resultado é muito mais eficaz. Imagino, com isso, que tenhamos grandes desafios no que diz respeito a imprimir um ritmo acelerado na formação dos nossos professores, aqueles que, de fato, hoje tornam o ambiente de sala de aula um espaço de convivência, acima de tudo, e zelar por métodos que preconizem uma aprendizagem que tenha o aluno como sujeito do processo e que tenha a tecnologia como um aliado, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de outras tantas possibilidades que a juventude prescinde e que o processo educacional tem muito a oferecer. Muito obrigado, senhoras e senhores. Faço a palavra agora ao relator, deputado Duval Ângelo, para proceder à sua aguição. Senhor presidente, senhora deputada, convidados que estão aqui presentes hoje, Eu tenho das boas alegrias da vida, e uma delas é ser professor, ser educador. Requeri, e foi deferida no dia 4 de julho, a minha aposentadoria como professor de História da Rede Estadual de Ensino, após 38 anos de magistério, como estatutário. Requeri também a minha aposentadoria, que foi publicada hoje na Prefeitura Municipal de Contagem, com 36 anos e meio de serviço, como professor concursado de ensino religioso escolar, não catequese escolar, como o Supremo quer nos impor agora, mas na boa acepção do velho professor de teologia que eu tive, Rolfan Gruen, que trabalhava, que já foi membro do Conselho Estadual de Educação, na década, final da década de 70, e que brigou muito para fazer a distinção de catequese e ensino religioso escolar, com os melhores trabalhos publicados. e no único concurso que aconteceu em Contagem, há 36 anos atrás, de professor de ensino religioso, eu fui aprovado na nota, em primeiro lugar, no concurso. Mas, como nós tínhamos pessoas que tinham título, até de doutorado, caí para terceiro ou quarto lugar. E também, estou agora somando o tempo, que já chega a 42 anos, como professor no regime geral, que eu sou CLT, regime geral, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, como professor de filosofia. E estou licenciado do Instituto Santo Tomás de Aquino, que é o Instituto de Filosofia e Teologia das Congregações Religiosas, que eu ensino lá há 27 anos, nos dois cursos e também na pós-graduação. E hoje eu continuo exercendo o magistério num convênio da CNBB com a PUC do Rio de Janeiro, num curso nacional de fé e política, no Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, em Brasília, e nós já estamos formando a nossa sexta turma para cerca de 120 escolas de fé e política, a maioria mantida pela Igreja Católica, no Brasil, outras ecumênicas. Então, para mim, é uma alegria grande estar aqui. E eu acho que a nossa zelosa assessoria fez todo um roteiro de perguntas que vão desde aspectos legais da LDB, do Plano Nacional de Educação, sobre os princípios, sobre as diretrizes da educação, para a gente ouvir a opinião dos sabatinados, como também questões específicas, que tratam do ensino profissionalizante, que tratam da Lei 13.415, que muda a estrutura do ensino médio, e de outros aspectos legais de avaliação do papel do conselho. E eu também poderia abordar sobre concepção de educação. Eu acho que hoje eu trabalho também na formação de professores, porque no Instituto Santo Tomás de Aquino nós trabalhamos com licenciatura na área de filosofia para a maioria dos jovens que são alunos nossos acabam não indo se ordenarem, mesmo quando fazem votos, saem da vida religiosa e vão ser professores. Então, eu trabalho com as disciplinas na área lá didática, estrutura e funcionamento do ensino, e princípios também gerais sobre a educação. E a gente tem trabalhado muito com alguns autores, como Paulo Freire, que já é conhecido nosso, como a de Gamorran, Perrenu, e outros que tratam um pouco de uma visão filosófica da educação, o princípio mesmo da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, o Edgar Morin com o aspecto dos saberes necessários para o mundo atual, que foi um projeto pedido a ele pela Unesco e que tem ajudado a iluminar muitos caminhos de uma visão de uma educação holística. Mas eu não vou falar sobre isso, nem perguntar a vocês sobre isso. Eu acho que o currículo dos nossos convidados, que eu tive oportunidade de verificar todos aqui, eu acho que já é uma resposta dos anseios que nós queremos, das necessidades e dos desafios que vocês vão enfrentar no Conselho Estadual de Educação. E, dois, com a recondução, um, com a recondução recente, outro com a recondução um pouco mais distante. E, a partir dessas intervenções que vocês fizeram aqui, eu me sinto mais impotente ainda para fazer qualquer condução de sabatina. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta única para todos e que vocês pudessem respondê-la. Eu acho que a palavra que a gente poderia dizer do momento, e é uma palavra muito desgastada, usada muitas vezes, mas, nesse momento, é apropriada, é a palavra crise. Com tudo que a palavra crise traz também de positivo, de superação, de busca de criatividade, a palavra crise traz de busca de acrisolamento das ideias, das pessoas, das instituições, mas, a gente vive hoje, primeiro, uma crise econômica. Então, como ser membro do Conselho Estadual de Educação com tantos desafios, onde, de um lado, nós temos uma categoria que, corretamente, quer o piso salarial, quer pagamento em dia, demanda isso, e um Conselho Estadual de Educação não é alheio a isso. Então, como ser conselheiro numa situação econômica como essa? E, mais ainda, como que o Conselho pode ajudar no diálogo, de aprimorar, de que a educação tem que ser prioridade? E vamos nos lembrar que nós estamos tendo aí a emenda constitucional que congela por 20 anos gastos, que é o maior absurdo do ponto de vista em qualquer lógica no mundo inteiro, você congelar gastos de educação e saúde. Então, em que sentido nesse aspecto econômico? Mas a gente vive também uma crise política, de rumo, de desafios, onde a questão da democracia se coloca. Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, ele traz o desafio da pedagogia como uma visão dialógica, dialógica entre educador e educadores, dialógica com a realidade, dialógica com as culturas, no momento que a gente vê a cultura tão massacrada aí, e, principalmente, a nossa cultura negra, africana. Então, e é interessante que Paulo Freire, depois de escrever A Pedagogia do Oprimido, ele termina escrevendo sobre A Pedagogia do Amor. Esse é o último livro, antes de falecer, A Pedagogia do Amor. Então, que a educação, antes de tudo, é essa relação amorosa. Conceito que a gente já encontra em 67, 68, na Pedagogia do Oprimido, e que ele resgata. Então, como a gente responder também um conselheiro no sentido de resgatar as utopias, resgatar nessa crise política o entusiasmo do educador, o prazer de educar, o prazer de educar. E a gente vive também uma crise de valores éticos, onde a intolerância está presente. Onde a intolerância está presente? Eu já falei um pouco da questão cultural, mas da questão, por exemplo, de gênero, onde a gente vive um tempo sombrio muito grande, onde o diferente não tem espaço. Bauman já nos falava sobre os tempos que ele falava da realidade um pouco líquida, um mundo líquido. Então, como também a gente trazer esse debate para a educação com seriedade, com uma postura de respeito ao diferente, não naquela visão que Bauman nos fala que o diferente tem que ser aniquilado, tem que ser, é algo não diferente. Sartle já nos ser, e o nada já nos diz isso um pouco, o diferente nos dá náusea, vontade de vomitar. Então, eu quero saber de vocês, e eu acho que essa que é a pergunta mais real nesse momento, como nós podemos trabalhar, sermos educadores, sermos membro do Conselho Estadual de Educação, nessa triplice crise que eu falei, que poderia se multiplicar em muitas outras, a gente poderia abordar muito, mas eu não quero estender. Então, eu teria essa pergunta única para todos os conselheiros, como ser educador nesse contexto. muito obrigado, deputado do Valangelo. Então, vamos responder a pergunta do nosso relator, começando com a Maria do Carmo. do Valangelo. eu entendo que o Brasil está passando por todas essas crises que o deputado mencionou, mas vejo também que o mundo está passando por um momento de crise, um momento de violência tão intenso, tão forte, que a gente fica pensando assim, meu Deus, como que o ser humano vai sair dessa, onde há violência por todos os lados, onde as pessoas estão hoje amedrontadas, amedrontadas com a situação financeira das famílias, amedrontadas com as situações de intolerância que estão permeando todos os espaços sociais, e nós, educadores, a violência, não, a escola não é um gueto, a escola não está afastada disso aí, e nós, educadores, temos uma responsabilidade que eu, às vezes, penso assim, ainda bem que eu já estou no final de carreira, porque a situação não está fácil, está muito difícil mesmo. A gente vê as nossas escolas vivendo momentos muito preocupantes de muita crise, as famílias estão vivendo a crise financeira, as famílias estão vivendo a crise da, como o próprio deputado já falou, as crises que estão passando por várias famílias, as crises de identidade de gênero, estão passando pela crise de amadurecimento, de trabalho, de possibilidade, de sonhos, então, eu acho que nós, educadores, temos que estar muito atentos a isso, se me perguntar como lidar com isso, eu, com a maior honestidade, não sei como lidar com isso, a não ser partindo para um diálogo permanente, estimulando os nossos professores a dialogarem sempre com seus alunos, a buscarem conhecer os anseios, os medos, os desejos, os sonhos, que esses alunos têm, e outra coisa, que eu sei quanto é difícil isso passa geração, entra geração, sai geração, o diálogo também, que muitas vezes as escolas deixam de lado, é o diálogo com as famílias desses nossos alunos, o diálogo com as famílias é muito importante porque eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, e eu sou de uma geração já muito, de muitos anos atrás, era muito comum as escolas, qualquer problema que o aluno apresentasse é culpa da família, a família desajustada, a família não dá apoio, a família não comparece às escolas, então, eu acho que se existe uma palavra mágica, não sei se é mágica, mas uma palavra encantada, pelo menos, muito bem, deputado, é, para mim, é o diálogo, o diálogo que tem que estar a todo momento, e nós do Conselho temos que estar muito atentos a isso, porque a gente, Eduardo, também já esteve comigo lá, a gente recebe muitas consultas, não é não, Eduardo? Consultas de famílias, consultas de professores, consultas de, da comunidade escolar, no sentido geral, e a gente tem que estar pensando assim, meu Deus, eu vou dialogar com essa consulta, eu não tenho uma verdade absoluta para dizer a ela, então, eu, o que me veio à cabeça no momento da sua colocação, deputado, foi essa, sabe, a crise realmente é muito forte e a gente tem que aprender a dialogar permanentemente uns com os outros, essa é a minha opinião, assim, de susto. Vamos continuar com a Girlene. O deputado Dorval e professor, ele pergunta, mas ao mesmo tempo ele já aponta, provoca e já aponta as respostas. E eu me coloquei aqui no momento quando eu cheguei, fiquei um pouco nervosa, não falei tudo que eu gostaria da minha trajetória, mas eu sei que vocês têm acesso ao currículo, mas, assim, é uma preocupação, essa sua pergunta é uma preocupação muito grande, eu também sou membro do Fórum Municipal, Fórum Permanente de Educação do município de Valorizonte e faço parte dessa carreira que tem aí lutado dia a dia por melhoria salarial, porque eu sou analista educacional concursada. Então, eu estou na Secretaria de Educação desde 2008 e tenho acompanhado os meus colegas professores, tanto na UFMG como no Fórum, lutando pelos seus direitos legítimos, de reconhecimento do seu trabalho e de um salário realmente digno para que possam exercer suas funções, sejam eles os nossos ASBs, os ATBs, os analistas, os professores, todos nós da carreira de educação. Mas eu me coloco também na situação de crise, que eu acredito que seja um momento da gente sem reinventar. Eu me considero um pouco mais jovem, tanto no currículo como da experiência mesmo profissional, mas, enquanto eu lembro de outros períodos da nossa história recente, a nossa democracia é uma democracia recente. Eu estudei no Estadual Central, que é o Colégio Governador Milton Campos, e acompanhei alguns períodos de crise também, crise não só financeira, que hoje vivemos mais do que uma crise financeira. E como trabalhar com tantos desafios, com falta de recurso orçamentário realmente, mas acho que a gente vive uma crise muito grande de valores também, de ética, de moral e de respeito às diversidades. Então, assim, eu acredito muito no que a minha colega falou, que é trabalhar realmente aberto ao diálogo, respeitando sempre as diferenças, principalmente no meu caso, que trabalho muito próximo aos jovens, à nossa juventude. Nós não temos uma juventude, são juventudes. Os nossos jovens estão aí também nas nossas rodas de conversa, a possibilidade de ouvi-los. E os nossos professores também, como manhã, tarde, noite, lecionado no ensino médio, todas as dificuldades desses jovens. Eles não são um só. E além dos nossos jovens não serem um jovem só, estamos em um Estado com 853 municípios, com desigualdades sociais enormes e com pessoas sujeitas e tempos e espaços muito distintos. A gente tem um Estado que tem uma extrema pobreza, no Vale de Achechonha, como temos uma parte mais desenvolvida. Então, é muito difícil construir políticas públicas no Estado com tanta desigualdade social. Então, acho que, mais do que nunca, é nos momentos de crise que a gente se reinventa, se reinventa respeitando as diferenças, as desigualdades, ouvindo as pessoas e ser conselheiro, o próprio nome já diz. Você está num conselho, trabalhando com seus pares, eu realmente sei um pouco da estrutura do conselho. Há uma defasagem muito grande, inclusive, de técnicos do conselho. Então, quando o Durval apresenta a questão do trabalho, eu sei que teremos muito, muito trabalho. Eu até conversei com o Gustavo no início da sessão, porque é um braço da Secretaria de Estado de Educação que anda carente, realmente, de analistas, de profissionais. muitos profissionais se aposentaram. Então, a gente sabe que teremos muito trabalho pela frente. Mas eu acho que o principal, se estivermos abertos ao diálogo, a ressignificar, se reinventar nos momentos de crise, trabalhando em conjunto com a sociedade, para a sociedade, mais do que nunca, eu acho que a gente pode transformar essa dificuldade toda. E ser conselheiro, nesse momento, vai ser um desafio enorme, porque a gente sabe que a gente precisa do orçamento, precisa do financeiro para executar muitas das ações, igual eu falei agora há pouco, que estamos com dificuldade de pessoas no Conselho, realmente, analistas, de técnicos para trabalhar lá. E até com relação ao escateamento mesmo do prédio do Conselho. Então, há momentos que há furtos no Conselho e que fica uma semana sem internet, nessa situação toda. Então, é um desafio, mas acho que, se nós não estivéssemos aqui como educadores, a educação é isso, é um desafio permanente, é dia a dia. Se avança dois passos, dá dois para trás. Tenho uma preocupação enorme, professor e deputado Durval, com relação à reforma do ensino médio, me colocando, como eu falei, comecei aqui em 1992, nessa casa, meu primeiro emprego como ASPROM, como uma menina da ASPROM, aos 17 anos, e eu precisava trabalhar à noite. Então, como vai ser a reforma do ensino médio, implantar a reforma do ensino médio, sem o orçamento, com o congelamento dos gastos, pela medida, 55, e como que a gente vai trabalhar, diante de tanto, é só desafio. Você não vê muito assim, tenho isso, a gente tem mais desafio do que nunca. E me colocando no lugar desse jovem, eu fico extremamente preocupada, porque eu era uma pessoa que precisava trabalhar, estudar, trabalhar durante o dia para estudar à noite. Tinha aqui, nessa casa, a oportunidade do meu primeiro emprego, pela ASPROM. E foi através desse primeiro emprego que depois eu fui trabalhar no ensino de advocacia, que depois eu fiz concurso público, fiz minha especialização, e agora estou fazendo mestrado em educação, ensino e humanidades. E estou nesse mestrado, que é o mestrado profissional, por acreditar que, se não for pela educação, vai ser pelo quê? Não, há outra forma. Desafios, assim, desde que eu me entenda, eu ouço o meu pai, com seus 83 anos, falando de crise. A gente sempre teve momentos muito difíceis na história do país. Então, acredito que é com o pé no chão, com muita seriedade, com muito compromisso, ouvindo as pessoas, ouvindo os pares, ouvindo a sociedade, trabalhando acima de tudo. Acredito que foi essa a indicação maior que levou a me indicarem para compor o conselho, é o compromisso mesmo com o que é público, com a ética, com o respeito, com o compromisso com a diversidade, com o compromisso de estar ali ouvindo a juventude, ouvindo os professores, a comunidade escolar, respeitando os territórios. É muito importante a gente ouvir os territórios, porque os nossos jovens estão nos nossos territórios. E o que é bom para um, não é para outro. O que é interessante para um, não é tão interessante para outro. Então, a educação é isso, é trabalhar sempre com crise, nem sempre financeira como agora, mas crise de identidade mesmo. O ensino médio, é isso aí. Há muitos anos estamos tentando ressignificar, reinventar o ensino médio. E estar à frente do conselho é uma oportunidade única de, com pessoas tão brilhantes e com o apoio dessa casa, de propiciar para os nossos jovens políticas que realmente possam atender as suas expectativas, os seus anseios. Não é uma tarefa fácil, mas disposição aqui não falta. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir a Maria da Glória. Realmente, do Valcê, tocou num ponto assim que, como educadora, a gente mexe com a gente. Mas eu vou... Eu fiquei pensando e me veio o professor Miguel Arroio, que Miguel Arroio esteve com a gente lá em Fabriciano durante muitos anos. E a gente sempre trabalhou em cima dessa... Eu sou o professor no mestrado. Ele é fantástico. Você não era nascida ainda. Você não era nascida ainda. Você não era nascida. E ele, professor Miguel Arroio, ele sempre... Todo o seu acompanhamento que ele fazia com a gente no trabalho que ele desenvolvia lá em Coronel Fabriciano com a gente, a primeira pergunta que ele fazia para nós é quem são, diante de como ser educador nos tempos de hoje. Eu acho que nós temos que partir disso. Quem são esses sujeitos que chegam às nossas escolas? Quem são essas crianças? Quem são esses bebês que estão chegando para nós nas nossas escolas? Quem são esses educadores que estão dentro das nossas escolas? Que trajetória de vida que eles estão trazendo? Quem são essas famílias que estão também chegando, que estão com toda essa crise que nós estamos vivenciando. Mundial não é uma crise só do Brasil, como a senhora já colocou, e é realmente, eu penso da mesma forma. É uma crise de valores. Vocês, já que me antecederam, colocaram isso muito bem. Uma crise de valores, uma crise de moral, ética. umas coisas absurdas que a gente está tendo que conviver. Essa emenda constitucional 95 congelando por 20 anos os recursos da educação e da saúde. Quem são essas pessoas que estão lá? Eles sabem quem são essas nossas crianças que precisam das escolas? Quem são essas famílias que não têm com quem deixar as crianças que precisam estar na creche? E a gente precisa estar organizando as creches. É função do poder público estar garantindo esse atendimento. Um atendimento de excelência, tanto para a primeira infância, quanto para a segunda, a terceira, para os jovens, para os jovens e adultos, que também todos... Essa crise de valores que está chegando, e aí a gente se pergunta o que eu vou fazer nesse conselho? Qual o meu papel nesse conselho? Olha, eu acho que nós temos que acreditar. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é crença. Porque, se a gente não acredita, a gente não realiza. Então, acho que é a crença. E a crença faz com que a gente atinja os objetivos que a gente tem, os objetivos a que a gente se propõe. A gente se propõe. Eu acho que estar no conselho é um desafio, sim. Mas eu acho que é possível a gente contribuir para melhorar a educação do nosso país, para melhorar a educação do nosso Estado, para fazer diferença para esse sujeito, que é o nosso aluno, que é o nosso educador, que é as famílias. Entendeu? Eu acho que, onde a gente estiver, nós temos que fazer diferença. Ocupando os espaços da política pública, nós temos que fazer diferença e fazer valer aquilo a que chegou até a gente. Então, eu acredito que nós temos uma grande missão. Entendeu? Estar no conselho, para mim, é um desafio. Mas, mais do que isso, eu acredito que é possível fazer diferença estando no conselho. Muito obrigado. Uma palavra, Eduardo. Muito bem. A pergunta nos leva a refletir bastante. Até porque o fazer a diferença no momento de crise, eu estava refletindo, será que os nossos educadores, a crise de hoje é grave? É. Mas será que a educação no país sempre viveu um período de crise? Os salários dos educadores sempre foram defasados, os recursos disponibilizados para a educação sempre foram muito aquém do desejado. Então, o processo de educação do país, ele sempre foi bastante desafio, levou muito desafio para as pessoas que estão envolvidas. O que mais nos surpreende é que a educação é um sacerdócio. E o que nós temos de lembrança dos nossos professores, eu vi as duas colegas falando, o próprio deputado falando, são dos professores dedicados, dos professores que se empenham, daquele professor que o olho brilha para falar de educação e acreditar que a educação é o que pode mudar uma sociedade. Se nós não tivermos constantemente imbuído de que é somente através da educação que nós vamos construir uma sociedade melhor, o nosso papel no Conselho é inócuo. Me preocupa muito, de todas as crises que o senhor falou, me preocupa muito, e principalmente a crise de valor, a crise moral, porque a crise financeira, a crise política, nós vamos sair dela, uma hora, a médio prazo, a gente sai, mas a crise de valor, essa é muito complicada. Se, para mudar gerações, os profissionais de educação têm que estar muito convictos e muito sintonizados naquilo que o momento pede, que seja levado para uma sala de aula, levado para o aluno, está em perfeita sintonia com o momento atual. e disponibilizar condições de que os nossos jovens que estão ingressando, que vão ingressar e que ainda virão, eles possam ser cidadãos na perfeita amplitude que a palavra merece, de um país que merece ser melhor. É isso que a gente acredita, e eu tenho certeza, pela experiência nossa no Conselho, pela experiência que a gente tem, está até em casa, como eu falei, de que as pessoas envolvidas na educação, o olho brilha, o olho brilha. Quando fala de educação, fala com gosto, fala com coração. É a teologia do amor, viu, deputado? Se nós não tivermos o livro debaixo do braço e a prática na ponta da língua e nos nossos atos, não vai ser possível. Temos de empenhar por esse caminho. Muito obrigado. Com a palavra, Gustavo. Por favor. Bom, de fato, a síntese de toda a preparação da argüição das perguntas foi muito bem feita, porque é uma pergunta que, de certa forma, cada um de nós já parou para, de fato, pensar que respostas oferecer. Eu não sei, deputado. Eu não sei. E eu não sei porque eu não sei o tamanho e a dimensão dos impactos da crise hoje que o Conselho de Educação vai ter que trafegar, transitar, articular, empoderar, propiciar, provocar. A única coisa que eu sei é que, para alguém que trabalha desde os 12 anos de idade, e trabalha como servente de pedreiro, pintor, a crise virou uma rotina. Você tinha sempre que encontrar outras alternativas para parar de fazer as mesmas perguntas, para que as respostas sejam outras. O que eu tenho visto acontecer e tem sido uma prática da minha atuação hoje? Nós falamos da economia colaborativa, falamos da economia criativa, falamos do excedente, e falamos, acima de tudo, de diálogos, de possibilidades, de construções conjuntas. Talvez, há 10 anos, seria muito comum trazer o clichê da expressão parceria, ou, então, as famosas PPPs, mas eu tenho a sensação que nós estamos a um novo passo dessas relações. eu acho que é preciso somar as ausências. Como nós conseguimos encontrar possibilidades a partir de recursos tão parcos que todos nós temos? o Leonardo Boff, que tem uma afinidade teórica com alguns dos autores que o senhor mencionou, meu amigo pessoal, certa vez, numa tira no diário do jornal, que eu não me lembro agora o nome, do jornal de grande veiculação em Campinas, São Paulo, ele fazia todo um postulado de que é na crise que o homem cresce. O que nós estamos vivendo, apesar de ser bem novo, me parece uma crise sem precedentes na nossa história. E eu não consigo nos ver saindo inertes dela. Eu acho que essa crise, ela tem nos provocado reflexões de toda a ordem. Há pouco mais de 15 dias, eu fiz uma experiência que eu imaginava ser menos desastrosa. eu acompanhei o noticiário de um mesmo evento a partir de diferentes veículos. TVs abertas, TVs fechadas, mídia digital, mídia impressa. E, infelizmente, há um coronário de olhar sobre aquilo que não está bom. Não se olha para aquilo que é possível fazer diferente. Então, eu tenho para mim que a vocação de um conselho é essa. Porque a crise está posta. Os recursos estão cada vez mais... Obrigado. Mais minguados, me perdoem a expressão, e falar que está difícil não convence mais ninguém. Então, eu acho que nós precisamos, sim, somar possibilidades, somar uma representatividade, e não ter receio algum de continuar se inconformando com as coisas como elas estão. E sair um pouco também do clichê de ser um adepto da mudança, de provocar, ao menos, fazer outras perguntas. Eu acredito muito na educação. a educação tem feito por mim o que eu não imaginava que faria. Então, eu acho que a militância por um conselho independente, de natureza consultivo, sob alguns aspectos deliberativos, com a militância árdua de legisladores que se impõem o dever de ofício, é possível provocar um cenário de busca de outras respostas. Essa é a... Eu continuo não sabendo, mas é a sensação do que é possível. Não saber é uma boa postura educativa. Eu estava agora querendo ouvir muito a deputada Celise Laviola, se ela tem alguma pergunta, alguma consideração, por favor, Celise. Tenho, como educadora também, só considerações. Tenho a dizer que a fala inicial, você já colocou para a gente isso, viu, meu líder? Nos deixam muito tranquilos com relação à certeza de que a gente tem, de que as indicações que têm chegado aqui para nós têm sido realmente indicações com valores técnicos reais que podem cumprir o papel que nós precisamos com o Conselho. Isso é muito importante para a gente. A segurança que vocês nos passam, isso é muito importante. Então, a forma como o governo está preparando o Conselho nos dá uma tranquilidade para nós que trabalhamos na educação. e a questão que o deputado Durval colocou e a forma como vocês responderam, a propriedade que vocês tiveram para responder, nos dá ainda mais tranquilidade e certeza de que são realmente os nomes que nós precisamos. pessoas que estão dispostas a enfrentar o problema e não dizer que ele não existe. Pessoas que querem enfrentá-lo de frente e, como disse o Gustavo, buscar respostas. Eu acho que esse é o nosso papel, isso que a gente precisa na educação, buscar respostas. Porque se as perguntas acabarem, se os questionamentos acabarem, nossa função também acaba. Então, isso foi muito importante, a colocação de vocês. Eu quero dizer, presidente Coronel Piscini, que a tranquilidade com que a gente marca a participação nessa comissão é muito importante. Porque o Conselho de Educação é um órgão importantíssimo, que a gente preza muito por ele. Então, eu quero agradecer pela fala de vocês, a propriedade com que vocês falaram, a clareza, a sinceridade, a forma espontânea de expressar, que mostra realmente o compromisso de vocês. Agradecer. Muito obrigada. Agradecer também, viu, deputado Duval, a pergunta feita que esclareceu tanto o que nós precisamos que eles façam nesse Conselho, o trabalho que nós vamos ter que fazer e acompanhar junto com eles. Dizer que nós estamos aqui nessa casa à disposição de um Conselho que eu tenho certeza vai ser tão bem composto. O presidente quer agradecer muito essa pergunta tão inteligente do nosso relator, deputado Duval Anjo, as considerações da deputada Celise e dizer que, para mim, foi uma tarde, está sendo, uma tarde muito enriquecedora. Vocês tenho certeza que vão fazer um Conselho que vai ficar muito marcado, porque eu vi aqui a diferença entre vocês, a experiência tão rica dos cinco aqui que nós estamos sabatinando. Mas eu quero dizer que educação é tudo, mas tudo. E, no Brasil de hoje, de tanto corruptos, de tanta corrupção, nós poderíamos ter melhores escolas, melhores professores, estarem esses mestres ganhando o salário que eles merecem, os estudantes com todos os meios necessários para desenvolver a sua inteligência. E a gente vê bilhões e bilhões de dólares indo para o ralo. E eu acredito, como vocês disseram, que isto vai mudar. Tenho muita esperança. Vai mudar através de ação de todos nós, da sociedade constituída, para que nós possamos, através da educação, nos tornarmos a verdadeira potência que nós sabemos que temos condição de ser. E a palavra que eu digo aqui e que todos nós, com essa riqueza dessa tarde, nós temos que estar sempre imbuídos nela, é o amor. O amor é que vai fazer com que nós possamos transpor todas essas dificuldades. Tenho certeza que o nosso país, a nossa Minas Gerais, será, em breve, uma potência, porque temos cidadãos de bem, e a nossa sociedade é ordeira, trabalhadora. então, terminando esse ciclo de corrupção, de corruptos que nós temos, tenho certeza que o país se tornará, através da educação, uma potência. Então, eu quero agradecer muito por esses ensinamentos que eu tive aqui nessa tarde. Eu poderia agora, caro deputado do Val Ângeles, suspender a reunião para que nós possamos avaliar o trabalho e termos a parte da votação, para que seria necessário que os senhores se retirassem. Mas eu não vou fazer isso. Nós vamos votar aqui, na presença de todos vocês, vamos passar para a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão. Senhora deputada, acredito que o parecer que eu vou proferir agora representa o consenso desta comissão. Porque nós analisamos a formação acadêmica, a atuação na área educacional de cada um dos cinco educadores e educadoras aqui convidados, e todos nós ficamos satisfeitos com as respostas, com as intervenções que nós tivemos. Então, por isso, o nosso parecer vai ser favorável, mas eu vou denominar a indicação do conselheiro que nós estamos aprovando. Primeira indicação, número 48, 2017, que aprova o nome da conselheira de Irlane Figueiró Oliveira, para a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação, a indicação 49, 2017, que aprova a indicação de Maria do Carmo Meniguti de Oliveira, para integrar o Conselho Estadual de Educação, e a indicação número 50, 2017, que aprova a professora Maria da Glória Ferreira Gildice, para integrar o Conselho Estadual de Educação, a indicação número 51, 2017, que aprova o nome do professor Eduardo Oliveira Chiari Campolina, para integrar também o Conselho Estadual de Educação, e a indicação número 53, 2017, que aprova o nome do conselheiro Gustavo Henrique Escobar Guimarães, para a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Então, as nossas cinco indicações, de número 48 a 53, é favorável pela aprovação dos indicados. Em função até do consenso que nós conseguimos nessa reunião, solicito que a votação seja feita em bloco. Em votação, ao parecer, a senhora deputada e os senhores deputados com a prova permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.